Rádio Vivo, José Lino. Agora são onze horas e oito minutos, aqui conosco o Alexandre Dias, generoso que é mecânico. Bom dia, Alexandre. Bom dia, José Lino. Tá tudo bem? Tudo bem. É, o Alexandre em dois mil e seis criou um canal no YouTube com o objetivo de mostrar o processo de conserto dos carros dos clientes, foi isso mesmo? Exatamente, a princípio a ideia do canal de vídeos era mostrar pro dono do carro como era feito e o que era feito no seu carro. Sei. Eh, você partiu de que? Eh, talvez do pressuposto de que o cidadão não é muito chegado a ler o manual do carro, coisas assim? Ah, pra falar a verdade, a ideia dos vídeos começou pelo fato da não confiança no mecânico, né? É um profissional que é meio queimado no mercado, às vezes até com razão, dependendo, mas eu comecei pra poder mostrar pro cliente, pro dono do carro que deixava na minha oficina, ah, pra ele poder confirmar, pra ele conferir o que era feito no seu carro. E essa foi a a principal, o principal motivo da criação do canal. Bem, eh, eh, quem conhece menos do carro? As mulheres são, tem, tem a fama de ah, mulher, mulher não sabe nem quando acaba a gasolina. Será que é isso ou não é bem isso? Bom, a gente tem que ser bem realista quando a gente fala isso, né? E hoje com essa política do é tudo politicamente correto, você não pode falar o que às vezes alguma coisa tá achado de machista, mas vamos lá, quem entende mais de carro? O homem ou a mulher, na minha opinião? É o homem, é ele que desde a da sua infância acompanha o pai nas revisões, é ele que brinca de carrinho, é ele que lê o manual na maioria das vezes, é ele que leva o carro pra uma revisão, pra uma oficina mecânica, e a mulher não é por por ela ser mulher ou por ela, é questão de não ser, não fazer parte da própria cultura dela, mas isso vem mudando com o passar do tempo, tem mulheres entusiastas, né? Tem muita mulher entusiasta, tem mulher interessada em aprender como funciona, e no meu canal eu procuro também fazer esse tipo de coisa pra desmistificar essa mecânica. Bem, é, é falando em mecânica, a mecânica dos automóveis tem mudado muito, na verdade, a gente se lembra daqueles fusquinhas que o fusquinha tinha duas lâmpadas, uma verde e uma vermelha, vermelha, gerador, verde, isso aqui, alternador, aquelas coisas, né? Que antes era inclusive gerador, hoje a coisa é diferente, com a eletrônica, com a informática, hoje os carros, você conversa com o carro, você perde as coisas, ele estaciona sozinho, o carro te dá as informações mais, mais objetivas, mais imediatas, se você tiver cuidado com o carro, o carro não te deixa na mão, é mais ou menos isso? Exatamente, a eletrônica, ela veio e pra muitos ela veio pra complicar, mas na verdade se a gente fizer uma comparação, se pegarmos carros antigos, mesmo na sua época de novos, e compararmos com os de hoje, você não tem aqueles problemas de época, afogamento, dificuldade de partida, né? Aqueles defeitos, aquele tanto de carro enguiçado, passava numa poça d'água, molhava o distribuidor e já era, então a eletrônica ela veio pra ajudar, e se você cuida bem da manutenção do carro, se você tem o hábito de trocar os filtros, fazer aquelas regulagens básicas, na verdade não regulagem é a palavra correta, porque é um carro de injeção eletrônica, não se faz regulagem, na verdade, se você cuidar daquelas manutenções, correias, filtros, velas, o carro tende a funcionar sem nenhum problema durante toda a sua vida útil. Parece que a pessoa tem muito, tem um certo medo de levar o carro na concessionária pra fazer uma revisão, por causa de notícias que vê, a concessionária arranja ali, a rebimboca da palafuzeta, não sei o que, pra dar sempre o jeitinho de tomar uma grana da pessoa. Isso acontece? Sim, acontece, é muito comum, não só a concessionária, oficinas independentes, que querem agregar muito valor à sua mão de obra com muitos serviços desnecessários. No caso, vamos fazer um flush do motor. Acho que muitos que estão acompanhando aqui agora sabem, já devem ter recebido essa dica, essa sugestão, que é usar um produto na troca do óleo do carro. E o próprio óleo, por exemplo, já tem a função de manter o motor limpo, no seu prazo de troca normal, ele já cumpre essa função, mas não, dentro de uma concessionária, dentro de uma oficina, tem que empurrar um frasquinho, é mais oitenta, mais cem reais, pra poder tomar do cliente, literalmente, e eu não tenho o hábito desse tipo de coisa, sou completamente contra, se fosse necessário, acho que viria também especificado no manual, né? Olha, cada troca de óleo fazer o flush no motor. Existem muitas dúvidas com relação a isso, né? Com relação a troca de óleo, de manutenção, muita gente tem muito medo disso, né? Exatamente. E alguns manuais omitem determinado tipo de procedimento. Existem carros hoje, hoje tá muito comum no nosso mercado, a classe B, C, hoje tem acesso a carros com câmbios automáticos. E tem crescido bastante o número de defeitos nesses câmbios, por causa da má informação, ou da falta de informação, da necessidade de substituição também desses fluidos, né? Esses óleos, né? Que a gente pode chamar assim. Ah, muitos manuais falam que não precisa, a pessoa continua rodando com o carro durante muitos quilômetros e eu quero deixar uma dica pra todos aí agora, não existe nenhum tipo de lubrificante ou fluido automotivo vitalício, não existe no carro. A pessoa tem que estar sempre de olho naquilo. É, você deve se lembrar que há algum tempo o brasileiro tinha uma muita resistência com relação ao carro automático. É, havia uns ditados, ah, isso ali é carro, o que é? Gente incompetência, o que é? Mas hoje a coisa tá pegando, né? Hoje tem muito carro automático, não é verdade? Exatamente. Que é um conforto fantástico, né? O carro automático. A pessoa depois que habituou com ele, não quer carro mecânico, manual de jeito nenhum, né? Exatamente. Com a tecnologia hoje agregada aos novos câmbios automáticos, que são câmbios com mais marchas, né? Que isso deixa o carro mais econômico, travamento do conversor de torque ou dupla embreagem, são várias tecnologias que hoje estão no mercado, câmbio CVT, ah, o conforto, você tocou num ponto importante, grandes centros urbanos como Belo Horizonte, São Paulo, Rio, capitais em geral, até mesmo cidades próximas, Contagem, Betim, você já pega um trânsito, fica às vezes minutos, quarenta minutos dentro de um trânsito engarrafado e o câmbio automático, ele ajuda nesse combate ao estresse ao volante, né? Que é bem complicado. Uma viagem, por exemplo, você fazendo uma viagem do dia inteiro, você economiza a perna esquerda, porque quantas mudanças de marcha você faria numa viagem de quinhentos quilômetros, não é verdade? Exatamente, numa rodovia e principalmente, né? Dentro do perímetro urbano, então, aquela, aquele controle de embreagem, não é nem a seria a troca da marcha em si, mas aquele arranca e para que sacrifica bastante aí o nosso dia a dia. Olha, você falou a respeito da eletrônica que ajudou muito, hoje os carros dão muito menos defeito, ou não é verdade? Nós comentávamos aqui, inclusive, antes da entrevista, que pelo volume de carros rodando, o número de carros parado com defeito é muito pequeno. Exatamente, é um ponto importante aí, a eletrônica, ela ajuda. Antes, quando você tinha um problema num carburador, o carro parava de vez. Hoje você tem quatro eletroinjetores trabalhando e se um parar, o carro ainda continua funcionando com três. Ele chega na oficina. Exatamente, ele tem sensores que adotam medidas de emergência. No caso da perda de um sensor, a central eletrônica, o computador que gerencia o motor, ela adota medidas para manter o motor funcionando até a chegada na oficina mecânica. Alguns casos ainda não tem como resolver uma queima de uma bomba de combustível, não tem como parar uma bobina que para de funcionar uma bobina única, né? Que hoje já está diferente, até isso. A eletrônica avançou tanto que hoje são bobinas independentes para cada cilindro do carro, que também possibilita o movimento do motor com a queima de uma delas. O carro no Brasil é muito caro, né? Muito caro, muito caro. Virou um artigo de luxo, na verdade, ele é um luxo no Brasil. É, nós temos comentado aqui que o cidadão quando compra o carro, ele faz, ele faz um cálculo apenas do valor da prestação que vai pagar, mas ele se esquece que para manter o carro, ele vai pagar caro. Aí ele vai encontrar comigo, né? Aí já é o detalhe da manutenção e é onde muita gente não faz essa conta. O carro, ele tem uma despesa constante, o desgaste constante, as suas peças estão em constante funcionamento, manutenção, atrito e vai desde um consumo de um óleo lubrificante, um desgaste de uma pastilha, desgaste de uma vela e o próprio desgaste do motor com o passar do tempo que pode, depois de muito tempo, um carro usado precisar de uma retífica completa. Tem outro fator que você pode colocar aí, é a desvalorização do próprio carro. Ele pode ficar parado na garagem que ele vai desvalorizando todo dia, né? Exatamente. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com o seu canal no YouTube? Como é que é? Dá o endereço aí para que as pessoas vejam o seu trabalho. Muito interessante, para quem gosta, para quem é entusiasta aí na área automotiva, quer, pelo menos eu tenho curiosidade de ver como é feita uma manutenção, nós temos um programa diário que se chama Por Dentro da Oficina e é no YouTube, no youtube.com barra ADG, que são as iniciais do meu nome, 0068. É só entrar e vai se cadastrar. Então é só isso? Só isso. YouTube barra? YouTube.com ponto com barra ADG 0068. Fácil. Valeu. Obrigado pela visita. E eu que agradeço, muito obrigado. Bom dia. Alexandre Dias Generoso, que é mecânico. Rádio Tatiaya.